1, 2, 3 Jogo de juros que levanta o sol No canto de um pouco era mais de um sol Seus olhos por meus olhos eram outro céu Era outro lindo, sou olhos de um Beira de esperança, a beleza de uma tarde Somos flores no deserto, somos um jardim de gato A beleza de esperança, a beleza de uma tarde Somos flores no deserto, somos um jardim de gato Jogo de juros que levanta o sol No canto de um pouco era mais de um sol Seus olhos por meus olhos eram outro céu E era outro mundo, sou um jardim de gato A beleza de esperança, a beleza de uma tarde Somos flores no deserto, somos um jardim de gato Somos flores no deserto, somos um jardim de gato Somos flores no deserto, somos um jardim de gato Somos flores no deserto, somos um jardim de gato